Música 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 Pode dar problema com o segundo filho Pode, pode não ser que aquela doença Lá com a síndrome né Pode não ser que nem a dor Acho que é hemofilia Hemofilia Homo? Homofobia, que? É, mo Homofobia Claro Cara, nasce com homofobia, mano Como é aqueles caras que Assim nasceu o Bolsonaro Que? Que? Fala no modo do Bolsonaro, cara Ei, vou votar nele Vai votar no Bolsonaro Gravou no vídeo hein guys Gravou na vídeo Tá com essa cara Pode falar de política durante a gravação de vídeos? Pode, pode véi Só para as consequências Pode falar de piscando Mas de política não Homofobia, tá liberado né Treta Beleza irmão Beleza irmão Beleza irmão Beleza irmão Que delícia cara Beleza irmão Beleza irmão Irmão Nossa, minha unha tá encravada Beleza irmão Acho que eu não vou conseguir Valeu irmão Caralho Caralho Que susto mano Abre essa merda ai que você Caralho Abre essa merda ai que você Caralho Nossa mano eu não sei Nossa eu não sei mais Como é que anda no shield aqui mano Ai Fui errado mano Ai out Foda Não sei mais se gravar com mais não Calma ai Solta, 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 solta Solta, solta Tem uma câmera lá naquele lugar padrão lá em cima da sala de máquina Lá no corredor da Cuida só a direita ai Perdi as duas câmeras mano, já era Ah que isso, deu um drop mano Tá pra direita a sala de máquina No sentido garage Caralho Ó Caralho Está aí o ezer Voltou O ezer tá uma gasolina Olha esse de diamante Ah E aí Nossa cara pegou atachando Tá vendo? Vai, joga CS um pouquinho pra você ver se você não fica puxando o 3 toda hora. Não, mano. Pior que é, mano. Não, quando que foi? Sexta-feira eu acho que eu joguei CS, mano. Daí depois eu fui jogar um rambão, mano. Eu taquei um impacto num cara, mano. Sem querer, fui puxar a faca. Não dá, mano. Não, matei o cara já apertando 3 e bingo, velho. A faca não é 3, velho. Vou aproveitar o último dia de toque, depois eu vou jogar o dia. Vou aproveitar o último dia de Valki feia, mano. PORRA. Nossa. Se bem que eu uso a máscara que tampa a cara dela toda, né? Mas beleza. Eu uso aquela? É mó feiona, mano. Aquela meio japonesa. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui, ó. É, então, tchau. 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 Esse é o L aí que eu conheço. Nossa, a gente entrou, mano, Sled no torno. De 12, irmão. Moleque, não me deixou. Sled botou aqui. Eu acho que goteada, mano. Tá engolindo geral lá no... Tô tendo sala de máquina. Sled ali em cima. Sled avançando. A gente tem um cara aqui, ó. Espontado, espontado. Ah, tomei, velho. Ó, o drone. Dentro do bomb. Mofa, tá aqui. Mas eles não ajudam, hein, guys. O cara matou geral de 12, mano. Sled. O Sled entrou me engoliu. Tira quem matou. Tava um drone. Tava um drone. Tessa, protestar. Tava quase atrapa ali por trás, velho. Mas pega a Thatcher, velho. Tem só a Thatcher. Ligo. Vamo plantar na bomba da direita, hein, guys. Da esquerda não. Da direita. Ainda mais da direita com a gente da máquina, ou da direita com a gente da máquina? Da máquina. da direita com a gente da máquina, velho. É nórdinha? Aí, o bomba do Sushi morreu. Baixa de novo. Eu quero o Benj, velho Fiz aquela mesma câmera que eu lá naquele... Naquela parte da gente Eu vi, já tinha quebrado ela antes Na passagem tinha feito a mesma câmera Pera, eu copiei sem querer Põe aí não termo, põe aí não, põe aí não Gasta a tona Abre aos sapos aqui Quem que é a Ashe mano? Sou eu, caralho Sem condições mano, sem condições Ai caralho, não acredito Sem condições Dentro da salinha que eu abri Isso, velho Caralho, velho Caralho, não recaiu até agora Caralho, não recaiu até agora Nossa Tô bugado, velho Alagado, mano Alagado, mano Que? Alagado O lag, mano Alagado Alagado pra todo mundo Alagado pra todo mundo Alagado pra todo mundo Pra mim ele deu uma porrada no escudo É, no escudo mano É Pra mim também Ali eu botei a cara, atirei, voltei e eu morri recarregando Cadê o Adler? Tô Tô voltando já Acabou aí já? Tá, já Não dá, velho Eu coloco a porra do modem pro Wi-Fi Fica lagando Coloco o cabo, eu começo a cair na partida também E se as portas da Do servidor do replay do R6 Estão abertas no seu roteador Ah A batida da é pra as portas lá Coloco o cabo aí tal, o bug fica baixinho tipo Mas daí quando acaba o round eu foco no bate Tô 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 Tem Ningo vindo por trás aqui, hein, guys? Tem mais, tem mais Jagger, tem mais. Tem o Gano, tem o Gano. Tem o Gano, tem mais você, Edu. Minei pouco pro cara, Juvei. Pouco, pouco. Fica safe, guys. Fica safe. Mas tem Ninguém Costa aqui, hein? Ah, que eu no Corredor é Costa. Tô olhando o Corredor Costa. Minhas costas? Sim. Tô olhando a câmera, Corredor. Tem arame, mas não tem ninguém. Se tiver alguém eu te aviso. Mano, como você tá olhando? Minhas costas ou essa câmera tá apagada? Eu tô olhando aqui. Tem uma câmera aqui. Bugs. Bombeiro, bombeiro, bombeiro. Bombeiro, bombeiro, bombeiro. Grilo pro bombeiro. Ah, velho. Impressionante. Parece dele inventar o grilo. Caralho, você viu isso? Dei facada e o cara não tombou, mano. A facada da caveira, só dei. Nossa! Tão emocionado. Nossa! A facada da caveira derruba só, velho. É, mas não, eu dei duas facadas nela, velho. Primeiro não aconteceu nada, mano. É, eu sei, eu vi, pô. Cê viu? O Edu, o Edu emocionou. Foi, só foi. Mano, você deu duas horas essa noite, mano. Tô nem pensando, cara. Não, pra mim, a... Pra mim, não funciona. Pra mim, é... Eu não tenho direito de chorar por causa disso. Clark, né, guys? Clark. Nasceu ontem o animal. Eu caí, né, porra. Alguém precisa pegar ribano, porque se tiver mira, fudeu. Eu posso pegar ribano, mas aí eu tenho mais. Não vai. Edu, 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 Edu. Que que foi, que que foi, carai? Que que foi? Raciocina, meu irmão. Tá doido, tá dormindo ainda. Tô, mano. Se tiver mira, fudeu. Se tiver mira, a gente... Nossa, só os... Se tiver mira, a gente nem entra fudendo. Rapaz, fudendo. Os caras vão fazer aquela tática, quer ver? Tem uma tática que a gente faz. É o mesmo ataque de nós e o resto do servidor faz, né, velho? Uhu! Foda, não. Ó, ninguém reforçou, por enquanto, ao sapão, hein? Tem um cara naquela... Perto do cassino. Tem Cap'kan. Tem Cap'kan, tem Cap'kan. Se escondeu, ele colocou bem na porta de entrada da cozinha. Ah, mano. Pego muito abusado, velho. Ah, tem Cap'kan. Segura o chip aí. Cap'kan botou em cima também, onde não tava reforçado o sapão, hein? Tá... Tá aí mesmo. Tem um Cap'kan aí, ô... Scrap. Eu botou o Cap'kan na porta, velho. Aí, ó. Do outro lado. Boa. Vai com calma, Edu. Vai com calma. Os caras não entraram ainda. Segura um pouco, Pix. Tem uma câmera bem na... Bem na escadinha. Segura um pouco, Edu. Não dá cara não. Os caras avançar mais. Pode avançar aqui. Tem um... Eu vaguei meu drone já, velho. Cap'kan botou. Flaco tá limpo, velho. A gente bateu lá, hein, tá? Tem uma vó aqui embaixo. Tem uma vó aqui embaixo. Ah, não. É você, Edu. Não, é da direita, Edu. Direita... Olha o meu drone aqui, ó. Pode ser a irmã e tá lá. Tem uma e tá lá. Tem uma e tá lá. Vai correndo. Desperta aí. Desperta aí. Não, não. Não, não. Tá. Desperta aí, Edu. Não tem uma e atrás aí. Pô, pô, Edu, cê tá multado, hein, Edu. Ai, cara, ele tá... Tô, tô multado? Tava, tava. Não, tava não, cara. Nossa, não tava falando? Tá em cima, em cima, acima do... Pra esquerda, Edu. Pra esquerda, Edu. Tá em cima da mesa. Em cima da mesa. Esquerda, esses, esquerda, esses vão da mesa esquerda, mano. Protege, puxar. Ah, velho. Caraca, não morre não, mano. É isso, velho. Caramba, é rame, tá? Ai, delícia. Direito, full direito, full direito. Ah, não tá na... Que? Eu não tava cego, não tava full direito. Mano, olha esse deck. Quatro, dois. Essa foi, velho. Sempre que cês foram plantar nessa, mano, o cara tava aí, era só ir na outra, velho. Não era essa a questão, cara. Era só o da cover do corredor. Então, velho. Ele tava plantando, sei que tem corvia, velho. Todo mundo morreu no corredor? Ah, eu já tinha morrido faz tempo, velho. Fala tudo, mano. Vamos plantar onde, velho? Ai, eu grilo, caralho. O Thermite ali, o grilo. O Echo só fodendo ele. Faz aquela tática, alguém pega o smoke, pô. Precisa de bench também ao mesmo tempo. Alguém pega o bench, então, que eu pegue o smoke. Com arame, né, Oido? Puta, eu não sei se tô com arame. Não tá com arame. Relaxa, eu tô com arame. Eu tô com arame, né? Smoke. Se quebrar o dano, eu esqueci de dar um grito aí, velho. Eles querem usar o facão, pela maldida. Vai reforçar aqui, hein, mano. O corredor, hein. Onde eu marquei, ó. Reforça aqui, ó. Alguém. Aonde? Tem mais reversão, não. Marcado. Alguém desistiu o dano da Twitch? Não. Passar pra alguém, ninguém. Olha, tem que botar uns choques. Puta, não tá reforçado aqui, mano. Aqui, por aí, Twitch. Fala, sua. Eu tô escutando o BB daqui, velho. Ah, ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A sombra dele, ali, ó. Eu não vejo só... Ah, eu tô... Pegou o último dano da Twitch, veja. Tem em cima, hein, guys. É, esse é o próprio. Meu Deus do céu, eu pesguei tudo. A Ashe tá em cima aí. Ninguém mata um golpe, tá? Nossa, que bala! Nossa senhora! Mais um em cima. Termo. Sem de vida. Caralho, recolhe da... Da arma do... Do Echo. Zero control. Acho que é esse giro daqui, mano. O roedor tá limpo. Quem que é o Doc? O roedor tá limpo, Doc. Sapão, sapão, hein. Ó, descendo a escada. Eu vou desentrar o Doc. Marquei. Vou dar o sapão aí. Cuidado pra não tomar da o sapão, Doc. Tá de costa pra o sapão, mano. Não, 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 não. Caiu o sapão, caiu o sapão Vai lá Edu, vai lá Edu Eu perdi o controle da mira Eu não sei mais tirar com ela Nossa, eu queria gravar aquela bala Do cara que tava no aclarque Mas eu acho que eu não tava com o bagulho ativado Mano, que bala velho Por onde guys? Só quero saber por que Ah tá, ia falar por que que tá com uma música bad É onde agora? É, qualquer lugar Pega o teste padrão aí com o bich charge Bich charge Bich charge Bich charge por que mano? Pegar claymore Claymore também É mano Bich charge Vai pra quebrar a porra do sapão Não tem nada Pra quebrar o sapão Tem eu Ah ribana ali ó Ribana é mais inus que o cabelo Meu Deus o dedo Tem a camara lá na sala de comando Acho que já quebraram O copo está por trás Que varanda hein E aí Caralho e banano já tá mano E aí Tá saindo direito Tá fechado a porta West Ué, o cara tava ficando onde então? Sei lá Ah, tava ficando uma varaninha porra Boa, bugou mano Caralho Só de pra razer só de máquina pra trás Não tem certeza? Não Não Caralho, só de Ai, direita, direita, direita Nossa, me fudi Nossa mano, calma, escuta É Mas ela Então avisa mano É o outro que tá dormindo É o outro que tá dormindo Corre Parece que é bem aqui, olha Por isso que não dá pra montar estratégia Vamos chegar lá Vamos montar estratégia pra não chegar lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esquerda Esquerda Morre não mano Vamos lá Vai guys Defesa é 100% nossa Os caras vão puxar hein Vai Eu não pego aqui lá Ah Defesa é uma que lá que foi mais boa que a defesa lá embaixo Eu acho que eu vou no alçapão Os caras estão entrando voando lá em cima guys Os caras estão entrando voando lá em cima guys Tem um reforço aqui Tem um reforço aqui É duro E o outro ali não vai botar Não vai botar não? Ah não tem reforço aí Tem? Eu não tenho reforço Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Tô zoando Tá nervoso Mano seu Mano Tão vindo por trás Então Cozinha cozinha Ela tem em cima também Deve quebrar os sapos Você tá cuidando da escada aqui? Não, eu tô olhando a costa Vou tirar a cara do sapão Os caras não vão mais a Clark Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer a casa Thermo, Thermo, Cozinha Thermo, Cozinha Tem dois, tem dois Tem dois, tem dois Tem mais um, tem mais um Thermo e Thatcher, Thermo e Thatcher, Cozinha Tem dois Um tá dentro do frigorífico Fligorífico 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 Peguei dando no Twitch Cuidado Cuidado o sapão Cuidado o sapão Ah, cozinha, Thermo tá atrás dos negócios Cozinha, cuidado Cozinha, cuidado Cozinha ainda, velho Tô olhando a cozinha Tô olhando a cozinha Tô olhando a cozinha Termo da cozinha Tô com medo tomar da Clark Tô com medo de tomar da escada, pô Ah, cozinha tomei, mano Trinta de vida Quarenta de vida Tá aberto já aí, ô Doc Tá aberto Ah, sai do cara Tchu 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 Boa, guys Essa criatura, velho Ela só aparece quando você puxa alguma coisa na mão Satanás, olha aí Ó, 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 ó Puxou, apareceu Exatamente Cê viu Eu puxei a granatinha E o cara apareceu Não, mas eu puxei a sequa A diferença é que ele tava dois centímetros no meu cu Porra Puxa, velho Puxa, velho Pera tão puxando demais Pera aqui Cuidado o astra, né Cuidado com o pique, tá Go easy, my boy Go easy Parece que Mano, olha aí, velho Um sétimo Ah, velho Mas eu me segurei bem nessa, vai Não fiquei rushando Vai, velho Vai, velho Vai, velho Tu viu, velho Cara, o nó que puxou a granatinha pra atacar Já isso Ela apareceu Graça Graça Ah, velho Relaxa Relaxa Arambai 2 aqui 5% a menos de velocidade E... Valtar que lark Cuidado aí, ô Quebra não, quebra não Quem que é o dock? Quem que é o thermo? O jackal, jackal, jackal Não Não Tem alguém lá em cima Não sei Não sei Eu drone não Acho que eu vou tomar só Mano, bota a cara aí E dronar que lark As cara já tão lá na porta da que lark, velho É, mano, vou dronar Porque se morrer Se as moedias Em cima Escada acima Escada acima Escada acima, bend Pera Ah, treitou cravado Porra Batei o eco, hein Ah, velho Chorou essa porra Um Vai junto, vai junto Vai os três, mano Pô, descei O cara passou Passou, passou Sai daí, dron Tá fora Segurei, segurei Ah, vai tomando o cu Atrás do balcão, velho Atrás do balcão, meu irmão Não, tá sem drone E o top da volta não é a puta que faria, mas... Que razão E o top da volta não é a puta que faria, mas... A gente tem que pegar de qualquer jeito, mano A ponta aberta, tá grilo Beleza Nem fudendo lá vai pegar Vamo partir pra kill Vai pra kill Vai pra kill Porque... O cara foi meio cabaço também, mano Boa Calma, 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 calma Calma, calma, calma Caralho Caralho Goal easy, mano Tá tudo aberto aí na esquerda Banga, mano Banga por cima ali Ah, baixo, baixo Atrás do reforço Tchau Tá tudo aberto aí, mano É tchau Coz, que zero Que passing, guys? Tchau 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 Tchau, tchau.